Eu vou pro jornalista que mais tem trabalhado no segmento policial em Sorriso. E pra minha sorte é meu amigo, é o Joca, baita profissional. Já tá aqui na tela comigo, ó. Joca, primeiro me desculpa fazê-lo esperar. Eu tinha uma cena muito triste, você que é pai também ficaria no veneno. O moleque em Tangará da Serra foi assassinado na frente da mãe. 15 tiros. Infelizmente, realidade, não que a gente tá se acostumando, mas que a gente tem visto é muito. Joca, bom dia. Quais são as últimas notícias de Sorriso pra todo o Mato Grosso, crack? Bom dia, bom dia Everton Pop, bom dia a toda a tripulação. Prazer imenso em estar falando novamente com vocês. Infelizmente, as notícias que temos levado até a nossa, vamos dizer assim, Cabeça de Rede, que é a TV Cidade Verde em Cuiabá, não são nada boas daqui. Aproveitando esse gancho, Pop, eu tenho uma frase comigo que diz mais ou menos assim, principalmente pra esse pessoal que insiste no mundo do crime. Pra falar com Deus, jamais as linhas dos céus darão sinais de ocupadas. E você sabe qual é esse ramal pra ter acesso com Deus, Pop? Qual? Qual é? Qual é, Joca? Qual é? É oração? Qual é, Joca? Dois, dois, um. Dois joelhos dobrados, dois olhos fechados e um coração aberto para que ele possa fazer morada, Everton Pop. Boa, 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 Joca. Vamos lá, Everton. Bom, nós temos aqui a atualização, Pop, daquele homicídio e tentativa de homicídio ocorrido na noite da última segunda-feira, quando dois camaradas em um veículo foram surpreendidos e levaram vários tiros, Pop. Vicente Henrique Júnior, de 29 anos, ele levou sete tiros e morreu quando deu entrada no hospital regional. Já o Leandro Pelissari, de 30 anos, ele inclusive estava dirigindo o carro. Quando ele foi alvejado, ele saiu e pediu socorro no quartel dos bombeiros. Ele foi, sim, levado às pressas para o hospital regional. O estado de saúde dele é bastante preocupante. Ele levou um tiro na coxa e outro tiro no abdômen, viu, Everton Pop? Infelizmente, o que também chega sobre a atualização desse caso é que envolvimento com o entorpecente. Eles teriam marcado um local para receber um suposto ilícito, se dizendo aí a droga, e ali houve um desacordo e tudo aconteceu, Everton Pop. Mas eu tenho um outro assunto aqui à sua disposição, Everton. Ô Joaca, eu vou chamar a matéria. E aí, se você ainda tiver a disponibilidade, e tomara que tenha, porque eu preciso acrescentar com a tua participação o que eu fiz agora há pouco com o Tangara da Serra. Eu só preciso agradecer a tua dedicação, porque desde que o amigo Maninho liberou para que você pudesse participar, é impressionante o como melhorou a maneira nossa de dar notícia de sorriso. É óbvio que as notícias não são a maneira e o conteúdo que você e eu gostaríamos. Nós gostaríamos de continuar falando que sorriso é campeão em produção de grãos, que é a capital do agro, ponto. Não tem sido só isso. Eu quero aqui parabenizar a seriedade e dedicação que você tem feito à cobertura. A seriedade. Não é fácil narrar catástrofe com seriedade. E o Joaca tem feito isso em nível estadual, hora e outra em nível nacional. Narrar brincadeira, narrar palhaçada, é fácil. Você narra de qualquer jeito. Narrar coisa séria, enfrentamento policial, é para quem sabe. Então parabéns a você. Vou chamar esse primeiro material. Se você tiver tempo, e eu digo tempo, porque você precisa participar de outras afiliadas, eu volto a te chamar de sorriso para todo o Mato Grosso. Parabéns pelo teu profissionalismo. Eu, enquanto teu amigo, fico feliz de ver o teu crescimento profissional. Melhorou demais, Joaca. Prenê neles, prenê neles. As imagens que você passa a acompanhar agora são impressionantes. Trata-se de uma empreitada criminosa com o único objetivo de matar. Foi em Sorriso, no Mato Grosso, dia 23 de maio de 2022. Tudo estava normal no Espetinho do Gordo, zona leste da cidade, quando à meia-noite tudo mudou. Seis homens chegam em um carro. Um deles fica pronto para dirigir na fuga. Cinco entram no estabelecimento e começam a atirar. O objetivo era matar uma pessoa. Mas três acabaram feridas. Um crime ocorrido num estabelecimento comercial sediado na rua Tangará, com a ação francesa de Assis, por conta de um crime de homicídio tentado, praticado por diversas pessoas. E já oferecemos denúncia em desfavor dos responsáveis e autores da infração penal. Após os disparos, começa a fuga. Mas na confusão, uma das pessoas atingidas pelos disparos é um dos integrantes do grupo, que foi ao local para o assassinato. A partir do atendimento hospitalar deste ferido, que as autoridades identificaram todos os demais suspeitos. Inclusive, tendo atingido pessoas inocentes, que por ali confraternizavam, e nessa execução delitiva acabaram acertando um próprio integrante do grupo. E a partir de sua identificação, então, foi possível apurar toda a autoria delitiva, motivação e circunstâncias do crime. O promotor de justiça já ofereceu denúncia, e que foi recebida pelo judiciário. No entanto, dos seis acusados, um já foi assassinado. No cenário processual, a vítima, apesar de ter sido atingida por diversas vezes, por diversos disparos de arma de fogo, não morreu, encontra-se hospitalizada, receberam pronto atendimento médico rápido, efetivo, o que impediu a produção do resultado e a consumação do crime. E dos cinco envolvidos, um encontra-se preso, um em liberdade, por decisão do juízo da primeira vara criminal de Sorriso, e três encontram-se foragidos da justiça com um mandado de prisão preventiva em aberto, e estão, enfim, sendo procurados pela justiça, e tão logo que sejam capturados, serão presos preventivamente. Cinco, porque o sexto já morreu. Perfeito. E desses seis responsáveis, desses seis denunciados acusados, um já foi a vítima, inclusive, de homicídio, e pouco tempo depois foi assassinado. Para o doutor Luiz Fernando Pipino, as ações fazem parte de uma guerra de facções. São integrantes de facção criminosa, acompanham a organização criminosa, e por conta desse desacerto, e briga de poder, espaço, e por conta mesmo de conflito entre facções. Eu, veja bem, eu concordo, doutor promotor, é uma guerra em andamento, é perceptível isso. O problema é que essa guerra não é nossa, de quem é do bem. Por exemplo, nesse local aí, não tem só faccionado ou de turma. Por exemplo, aí é um ambiente que é frequentado por gente que também é do bem. E a nossa preocupação nessa guerra de facção ou de turma é quando um dos nossos, ou nós, estivermos num local como esse. E uma bala que o destinatário não seria nós ou um dos nossos, acabar atingindo. Porque, em sorriso, nos dá uma falsa impressão de que o que deixa um pouco calmo ainda as autoridades, eu disse que nos dá uma falsa impressão, é porque só morreu bandido. Ou pelo menos 97% dos que foram executados são bandidos. Porque o dia que começar a morrer gente do bem, um medalhão, um sobrenome, ah, os enfrentamentos vão mudar, com todo respeito. Eu não estou aqui te construindo uma fala, uma vírgula do senhor, doutor promotor. Eu concordo que é uma guerra em andamento, até pela quantidade de pessoas que foram executadas. Eu acabei de mostrar um homem lá em Tangará da Serra que 15 tiram na fé da mãe. Agora, o que eu estou mostrando aí, foi reproduzido na matéria do Joca, é uma casa noturna que funciona também em sorriso, aonde não tem só faccionado. E você vê que no interior dela, alguém abriu bala, sentou o dedo, e não interessa se acertou João, Zé, Maria, da facção Tudo 10, Tudo 8, Tudo 20, Tudo 10, não sei como é que eles falam. Ali é um por todos e todos por um, no caso é Deus por todos. Vem ali, rapaz, se alguém mira para acertar só o desafeto, ou é onde ele ia acertar. Então o grande problema dessa guerra em andamento, como tem sido propagado aí, é quando um dos nossos estiver nesse ambiente de guerra e sobrar. Volto a fazer essa impressão falsa que nos passa, é que a tranquilidade talvez que é nos passados, é porque é bandido matando bandido. Em Cáceres, cinco inocentes morreram. Em Cáceres, cinco inocentes, nessa guerra de facção, cinco inocentes morreram. E o comandante está pedindo para eu ouvir áudio, porque me parece que no áudio tem continuidade de turma ou de facção. Fiquei curioso agora, deixa eu ouvir. Que nada, Pop. O negócio é o crime mesmo, o crime que fortalece, entendeu? Se morreu porque deu mancada, Pop, você entendeu? No mundo do crime é assim, só morre quem dá mancada. Se deu mancada tem que morrer mesmo, você entendeu? É o crime que representa o Estado do Mato Grosso, pô. Esses PCC aí vai tudo morrer, você entendeu? Estão pensando que vai dominar o Estado? Não vai não, pô. Você entendeu? É tudo dois. Mato Grosso é tudo dois. Mato Grosso é tudo vermelho, você entendeu? Fica de boa. Esses PCC, esses PCQ aí ainda vai passar o Removex neles, entendeu? Eu não coloco esses áudios mais vezes, diariamente, até por sugestão da produção e quem dirige o programa. Diariamente, quando vai uma matéria como essa, eu chego a receber 100 áudios de 100 vozes diferentes como esse. E todas as vezes que chega um áudio como esse, eu deixo à disposição dos doutores delegados, dos coronéis, dos batalhões, a quem quiser. Eu jamais vou proibir quem quiser que esteja preso ou em liberdade de mandar um áudio no pop-zap. Eu não vou privar uma autoridade da área de segurança de ter acesso a um áudio como esse. O que a senhora ouviu e pode lhe afrontar, a gente recebe todo santo dia. Quando uma matéria vai ao ar como essa, esse áudio que você ouviu, é fichinha perto dos que a gente recebe. Todo santo dia tem áudio desse, declarando ser tudo oito, tudo nove, tudo dez. Popão, aqui é tudo nosso, é tudo sete, meu irmão. Aí chega áudio. Popé, aqui é nosso irmão. E deixa eu chamar de irmão, porque é tudo filho de Deus, né? Como é que vai? Aquele que tá sendo assaltado, fala, ô Deus, não deixa me assaltar. O que tá assaltando, fala, Deus, tomara que não reaja.